E é dia, de mente aberta, conversa fiada, beleza desperta, todo dia é dia, de trégua, dizer obrigado, passar a régua, cuidar do cuidado. Natura todo dia, velã e romã, todo dia uma nova energia. Olá, no nosso próximo encontro nós vamos falar do poder das câmeras de segurança. Elas flagram situações que facilitam muito a solução de crimes. Tem gente usando essa tecnologia até dentro de casa para monitorar os filhos. Daqui a pouco o encontro é comigo. A Top Term traz para você o legítimo ômega 3, um ácido graxo essencial, extraído dos peixes de águas frias e profundas lá da Noruega. Bom para o cérebro, bom para o coração. O ômega 3 auxilia na redução do mau colesterol, diminuindo o risco de ataques cardíacos. O ômega 3 associado à alimentação saudável e à atividade física aumenta a expectativa de vida com muito mais saúde. Ligue 0800-770-7900. Peça seis frascos e receba um porta cápsulas. Peça um segundo kit, ganhe 50% de desconto. É aposentado? Tem mais de 60 anos? Promoção especial para você. Ligue 0800-770-7900. Tem coisa que só faz sentido se você estiver online. Por isso, a Claro tem esta super oferta de smartphone com 4G no plano Claro Online. Quando bate a queimação, parece até que você não está lá. Novo Eno Tabs são comprimidos mastigáveis que você usa em qualquer lugar para aliviar rápido essa sensação. Novo Eno Tabs. Alívio rápido onde você estiver. Ser única. Ser única. Ser única e ser muitas. Sem nunca deixar de ser feminina. E deixar o coração falar mais alto. Monange inspira as mulheres a se sentirem máximo todos os dias. Monange, você é o máximo. Imagine você e seu amor juntinhos passeando de gôndola ou pelas ruelas de Veneza na Itália. A cada R$ 150,00 em compras, você cadastra um cupom para concorrer a uma viagem para a cidade mais romântica do mundo. Promoção? Amar é ir para a Veneza. É a Reco incentivando o amor. Reco Lingerie. A marca do amor. O implante dentário evolui a cada dia. E o ímpar está sempre na frente. A cirurgia guiada mostra os locais exatos para a instalação dos implantes. E sem cortes você ganha tempo. E esse sorriso maravilhoso em poucos dias. Venha para o ímpar. Você merece o melhor. No McDonald's os sabores vão além. E agora tudo vai ser tabasco. Olhada, tabasco. Angus, tabasco. Madrugada, tabasco. Rap, tabasco. Piada, tabasco. Batata, tabasco. O McDonald's é feito de tudo isso e de tabasco. Angus e MacRap no Festival de Sabores. Há 108 anos, a Droga Raia cuida do que é mais importante para você. Cuida da sua saúde. Cuida da sua beleza. E cuida do seu bolso. Com mais de 450 lojas em todo o Brasil, a Droga Raia oferece sempre o melhor preço. Para quem tem mais de 55 anos ou é aposentado, o desconto é de no mínimo 26% em todos os medicamentos tarjados. Droga Raia. Prazer em cuidar. Consulte sempre seu médico. Comer fora é sempre bom. Com cidadeoferta.com. Ficar linda é mais que bom. Com cidadeoferta.com. Para se divertir e economizar, Cidade Oferta é o lugar. Acesse agora e aproveite nossas incríveis ofertas. Sexo é vida. O homem que trata as dificuldades de ereção e ejaculação precoce pode recuperar mais do que sua vida sexual. O Boston Medical Group cuida da sua saúde sexual com o tratamento médico mais indicado para você. Agende uma consulta ainda hoje. Boston Medical Group. Líder em saúde sexual masculina. Você sabia que o Paraná é uma das três regiões do Brasil que produz cafés especiais? E que esses grãos são exportados para os Estados Unidos, o Japão e a Europa? Acesse gazetadopovo.com.br barra bem feito. E saiba mais sobre a inovação e o empreendedorismo do nosso povo. É fácil ser feliz. Só na Master Farma, você encontra genéricos com preços imbatíveis. E ainda, toda a linha de anticoncepcionais com até 30% de desconto. Não perca! Master Farma. A gente entende você, porque entende de vida.